Olá, meu nome é Ian Leite e esse é o primeiro audiolivro da PiroBooks, da série horror clássico Short Stories. Esse é um projeto piloto e o seu feedback é muito importante para a gente. Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar um comentário em nosso Instagram, arroba PiroBooks. Para uma experiência mais imersiva, aconselhamos a utilizar headphones. Prepare os ouvidos e boa viagem! Demônios do Mar, de William Hope Hodson. Tradução de Tássio Rodrigues Capraneira, mixagem de som por Tiago Jardim. Vem aqui até o Convés dar uma olhada, Dark, exclamou Jebson, correndo até meio Convés. O capitão diz que houve um terremoto submarino e o mar está todo borbulhante e barrento. Atendendo ao chamado exasperado de Jebson, eu o segui. Era bem como me havia dito. O azul sempiterno do oceano estava maculado com nóduas de um matiz barrento e vez ou outra uma grande bolha aparecia para estourar com um alto pop. A ré, encontravam-se o capitão e os três marinheiros no tombadilho, olhando para o mar através de suas lunetas. Enquanto eu contemplava a movimentação serena da água, distante a barla-vento, algo foi erguido sobre a brisa noturna. Parecia ser uma massa de águas marinhas, mas logo caiu de volta na água com um impetuoso mergulho, como se fosse algo mais substancial. Imediatamente após essa estranha ocorrência, o sol se pôs com uma velocidade tropical. Em sua breve radiança crepuscular, as coisas assumiram um estranho onirismo. Toda a tripulação encontrava-se lá embaixo. Ninguém além do imediato e do timoneiro permanecia no tombadilho. Adiante, no mastarel do castelo de proa, podia-se avistar a figura turva do homem em vigília, apoiando-se no consolo do mastro do traquete. Nenhum som era ouvido além do tiritar ocasional de uma malha de correntes e do flagelo de nosso leme, enquanto uma pequena onda passava por baixo de nossa popa. Logo a voz do imediato rompeu o silêncio, e olhando para cima, vi que o capitão havia vindo até o convés e estava conversando com ele. Pelas poucas palavras esparsas que podiam ser ouvidas, eu sabia que estavam falando sobre os estranhos acontecimentos do dia. Pouco tempo depois do pôr do sol, o vento que por toda a duração do dia havia permanecido fresco, mitigou-se. E junto do seu desaparecimento, o ar tornou-se opressivamente cálido. Não muito após duas badaladas do sino, o imediato chamou por mim e ordenou-me que enchesse um balde com água do mar e o trouxesse até ele. Assim que acatei suas instruções, ele colocou um termômetro dentro do recipiente. Exatamente como pensei, ele murmurou, removendo o instrumento e mostrando-o ao capitão. 99 graus, o mar está quente o suficiente para fazermos chá. Espero que não fique mais quente, resmungou o capitão. Pois se acontecer, seremos todos cozidos vivos. Ao sinal do imediato, esvaziei o balde e recoloquei-o na prateleira. Depois retornei para o posto onde antes me encontrava, a bala austrada. O capitão e o imediato caminharam pelo tombadilho lado a lado. O ar ficava mais quente com o passar das horas. E após um longo período de silêncio, rompido somente pelo eventual pop de uma bolha de gás quente, a lua ergueu-se. Entretanto, o astro emanava uma luz fraca, pois uma névoa pesada havia subido do mar. E através dela, os raios de lua relutavam languidamente. O nevoeiro, nós concluímos, dava-se pelo calor excessivo da água do mar. Era uma névoa muito úmida, e em pouco tempo estávamos completamente encharcados. Lentamente, a noite interminável passou. Ergueu-se o sol, parecendo pálido e fantasmagórico através da névoa que circundava e dominava o navio. De tempos em tempos, medíamos a temperatura da água do mar. No entanto, descobrimos apenas um ínfimo aumento. Não havia nada a ser feito, e um sentimento como de uma estranha iminência impregnou o navio. Enquanto os vigias vasculhavam o horizonte tomado pelas brumas aureolares. O capitão caminhava pela polpa na companhia dos imediatos. E num dado momento, o terceiro imediato exclamou, apontando diretamente para as nuvens de neblina. Todos os olhares seguiram o seu gesto. Divisamos o que aparentemente era uma linha negra que parecia cortar a brancura das brumas. A todos aquilo mais se pareceu com uma enorme serpente mantendo-se apoiada sobre sua cauda. Assim que a avistamos, desapareceu. Os imediatos, reunidos, estavam claramente intrigados. Parecia haver uma diferença de opiniões entre eles. Enquanto discutiam, escutei a voz do segundo imediato. Isso tudo é besteira, disse. Já vi coisas na névoa antes, mas todas acabaram sendo imaginárias. O terceiro imediato sacudiu a cabeça e deu uma resposta que não consegui ouvir, mas nenhum outro comentário foi feito. Naquela tarde, desci dormir um pouco, e ao subir ao convés das oito badaladas, notei que o vapor ainda nos circundava. Se não me enganava, parecia ainda mais denso que antes. Hansard, que estivera fazendo a medição das temperaturas durante meu turno lá embaixo, informou-me que a temperatura do mar havia subido 3 graus, e que o capitão já estava ficando impaciente. As três badaladas seguia adiante para dar uma olhada pela proa, e também para ter uma com Stevenson, que estava de vigília. Ao chegar ao castelo de proa, fui até o costado e olhei para a água. Stevenson aproximou-se e permaneceu ao meu lado. Estranho isso, ele resmungou. Ele permaneceu ao meu lado por um tempo, em silêncio. Parecíamos hipnotizados pela deslumbrante superfície do mar. De repente, vindo das profundezas, bem diante de nós, ergueu-se um monstruoso rosto negro. Era como uma macabra caricatura de uma expressão humana. Por um instante, admiramos a coisa, petrificados. Subitamente, meu sangue pareceu ter se tornado água gelada. Eu era incapaz de me mover. Com uma enorme força de vontade, reconquistei o autocontrole, e agarrando o braço de Stevenson, percebi que não conseguiria fazer nada mais que crocitar, minha habilidade de fala tolida por completo. Olhe, resmunguei. Olhe. Stevenson continuou a encarar o mar, como um homem que se transformara em pedra. Ele pareceu inclinar-se à frente, como para examinar mais de perto aquela coisa. Deus do céu, ele exclamou. Deve ser o próprio diabo. E como se o som de sua voz tivesse quebrado um feitiço, a coisa desapareceu. Meu companheiro mirou-me, enquanto eu esfregava meus olhos, pensando que estivesse dormindo e que aquela visão macabra não passasse de um tétrico pesadelo. Um olhar para o meu companheiro, no entanto, desfez tais pensamentos. Seu rosto tinha uma expressão confusa. É melhor ir até a polpa e contar para o capitão, balbuciou. Acenei com a cabeça e deixei o castelo de proa rumo à ré, como alguém em um estado de transe. O capitão e o imediato encontravam-se à beira do tombadilho, e ao subir toda a escada, contê-lhes o que havia visto. No entanto, bobagem escarneceu o capitão. Estava encarando seu próprio reflexo feio na água. Ainda assim, apesar de ser o escárnio, ele me interrogou minuciosamente. Por fim, ordenou ao imediato que fosse lá adiante checar se conseguia ver alguma coisa. O imediato, entretanto, retornou instantes depois para reportar que nada de incomum pôde ser avistado. Quatro badaladas soaram. Fomos dispensados para o chá. Chegando depois à frente do convés, encontrei os homens ali todos amontoados. O único assunto da conversa entre eles era a coisa que Stevenson e eu havíamos visto. Suponho, Dark, que não poderia ter sido um simples reflexo em hipótese alguma. Poderia? Um dos homens mais velhos perguntou. Perguntem ao Stevenson, respondi, enquanto me dirigia para a ré. À oitava badalada, meu turno me levou ao convés novamente, somente para perceber que nada mais havia ocorrido. Contudo, cerca de uma hora antes da meia-noite, um dos imediatos, ansiando por fumar, pediu para que eu fosse até sua cabine apanhar uma caixa de fósforos com os quais ele poderia acender seu cachimbo. Não levei muito tempo para descer pelas escadas de cobre trançado e retornar para o tombadilho, onde entreguei a ele o objeto desejado. Apanhando a caixa, tirou um palito de fósforo e acendeu-o no salto de sua bota. Enquanto fazia, à distância, um grito abafado enrompeu pela noite. Veio então um clamor de um rouco zurro, como de um asno, mas consideravelmente mais grave, com uma horripilante e sugestiva tonalidade humana imbuída em sua composição. — Santo Deus, ouviu isso, Dark? — perguntou imediato em um tom alarmado. — Sim, senhor, repliquei. Ouvindo, mal atendo-me a sua pergunta, uma constante repetição dos sons estranhos. Logo, o desolado berro ecoou uma vez mais. O cachimbo do imediato foi ao chão do convés, emitindo um baque. — Corro o quanto puder, ele gritou. — Rápido, veja agora se consegue enxergar alguma coisa. Com o coração na boca e o sangue pulsando ensandecido, avancei correndo. Todos os vigias se encontravam no topo do castelo da proa, amontoados em cautelosa observação. Cada um dos homens argumentava e gesticulava desordenadamente. Logo fizeram silêncio e direcionaram-me a olhares questionadores, enquanto eu abria caminho entre todos eles. — Viram algo? — gritei. Antes que eu pudesse obter alguma resposta, uma repetição dos sons aterradores ecludiu novamente, profanando a noite com sua desgraça. Pareciam vir agora de uma direção específica. Apesar de toda a névoa que nos circundava. Sem dúvida alguma, estavam próximos. — Está aqui por um momento, para ter certeza da posição deles. Apreciei-me até a ré e informei-o imediato. Disse a ele que não havia visto coisa alguma, mas que os sons terríveis pareciam vir bem da frente de nossa posição. Ao ouvir isso, ele ordenou ao timoneiro para recolher a nau em alguns graus. Instantes depois, um berro estridente rasgou a noite, seguido mais uma vez por zurros rouxos. — Está próximo da murada deste bordo! — exclamou imediato, enquanto acenava para que o timoneiro permitisse que a frente recuasse um pouco mais. E então, sinalizando para a vigília, avançou, afrouxando as cintas de sota-vento no caminho. Assim que conseguiu a vantagem das jardas que desejava para esse novo curso, retornou para um tombadilho e, debruçando-se sobre a balaustrada, pôs-se a ouvir atentamente. Instantes passaram-se como horas, mas ainda o silêncio permanecia em cólume. De súbito, os ruídos ressurgiram, tão mais próximos de nós que pareciam estar colados à murada do navio. Nesse momento, percebi uma estranha nota grave misturadas aos zurros. E por uma ou duas vezes, ouvi um som que poderia somente ser descrito como algo tipo gug-gug. Seguiu-se então uma espécie de assovio ríspido, como a respiração de um asmático. Tudo isso ocorria enquanto o luar brilhava fracamente em meio à névoa, que a mim parecia um tanto mais fina. O imediato pôs a mão sobre o meu ombro, os barulhos crescendo e diminuindo sem cessar. Agora pareciam vir de algum lugar próximo do mastro. Cada olhar nosso apontava para a névoa, mas sem resultado. De repente, um dos homens gritou, enquanto alguma coisa longa e negra esgueirou-se entre nós e de volta para a névoa na polpa. Da massa de vapor, ergueram-se quatro torreões indistinguíveis e fantasmagóricos, que logo revelaram-se mastros, cordames e velas. O navio é um navio! exclamamos exaltados. Voltei-me para o Sr. Gray. Ele também havia visto algo e perscrutava com atenção o rastro do navio. Tão fantasmagórica, irreal e efêmera fora nossa impressão do desconhecido, que não tínhamos certeza sobre termos visto um navio de verdade, mas pensamos tratar-se de uma visagem de alguma nau fantasma, como o Flying Dutchman. Nossas velas repentinamente agitaram-se, os ferros dos velames açoitando a balaustrada com baques surdos. O imediato olhou para cima. O vento está diminuindo, brunhou agressivamente. Nunca deixaremos esse maldito inferno nesse ritmo. Gradualmente, o vento foi cedendo até que dominou uma calmaria plácida. Nenhum som perturbava o silêncio sepulcral, exceto pelo rápido barque de algumas pontas de Recife, enquanto a nau gentilmente subia e descia sobre a ondulação tranquila. Horas se passaram e eu descia após ser liberado do turno. Às sete badaladas, fomos novamente convocados. Enquanto atravessava o convés até a galé, notei que a névoa parecia mais fina e o ar mais fresco. Quando oito badaladas soaram, liberei Hansard da tarefa de enrolar os cordames. Por intermédio dele, eu soube que a névoa começara a arrefecer a quarta badalada e que a temperatura do mar havia caído dez graus. Apesar da rarefação da névoa, levou talvez cerca de meia hora para que pudéssemos enxergar com maior clareza o mar à nossa volta. Ainda estava manchado com nóduas escuras, mas as borbulhas a estourar haviam desaparecido. O tanto da superfície do mar que era possível enxergarmos detinha um aspecto peculiarmente desolado. Ocasionalmente, uma pequena massa de vapor erguia-se do mar e ondulava por sob a silenciosa superfície, até perder-se na vaga imensidão que ainda aprisionava o oblíquo horizonte. Aqui e ali, colunas de vapor erguiam-se em pilares, o que me deu a impressão de que o mar continuava aquecido, mas em partes. Cruzando a este bordo e observando com cautela, percebi que as condições eram as mesmas que a bombordo. O aspecto de desolação me pervadiu como uma sensação de frieza, apesar de o ar ainda encontrar-se um tanto morno e abafado. Da crista do tombadilho, gritou imediato para que lhe trouxesse seus óculos. Quando o fiz, ele pegou os óculos de mim e seguiu até a crista. Ali ele permaneceu por alguns instantes, polindo os óculos com seu lenço. Momentos depois, ele os ergueu aos olhos e perscutou com cautela a névoa à popa. Permaneci por algum tempo observando o ponto que o imediato havia focado com seus óculos. Sem demora, alguma coisa ensombrecida ergueu-se diante de minha visão. Olhando firmemente, pude distinguir com clareza um navio tomar forma no meio do nevoeiro. — Veja! — exclamei. Mas assim que disse isso, um espectro de névoa acendeu, revelando à vista um grande barco de quatro mastros, calmamente à deriva, com todas as velas desenfurnadas, a não mais que algumas jardas de nossa posição. Como se uma cortina tivesse sido erguida e logo depois deixada cair, a névoa se restabeleceu, ocultando o estranho barco de nossa vista. O imediato era toda agitação, caminhando com passos rápidos e desengonçados para cima e para baixo no tombadilho, parando a todo momento para observar através de seus óculos o mesmo ponto em que os quatro mastarels haviam desaparecido na névoa. Gradualmente, conforme as brumas dispersaram-se outra vez, o barco pôde ser avistado mais claramente, e foi então que tivemos uma pista da causa dos terríveis barulhos durante a noite. Por algum tempo, o imediato observou a Nau em silêncio. Enquanto ele a mirava, cresceu em mim uma convicção de que, apesar da neva, eu enxergava algum tipo de movimentação a bordo daquele barco. Depois de algum tempo, a dúvida tornou-se certeza, e pude também ver algum esparrinhar de água ao redor da Nau. Subitamente, o imediato colocou seus óculos no topo da caixa de roda e o denome que lhe trouxesse sua corneta. Descendo rapidamente as escadas da primeira coberta, apanhei a corneta e apresentei-me a seu lado. O imediato ergueu a corneta até seus lábios e, tomando um longo fôlego, fez soar um clamor por sobre as águas que certamente poderia ter acordado os mortos. Esperamos apreensivos por uma resposta. Um momento depois, um profundo e abafado murmúrio veio do barco. Mais alto e mais forte soou até que percebemos que estávamos escutando os mesmos sons que havíamos ouvido na noite anterior. O imediato estacou horrorizado ao receber tal resposta ao seu sinal. Com uma voz que era pouco mais que um sussurro aquietado, ordenou-me que chamasse o capitão. Atraídos pela chamada do imediato e pela resposta sobrenatural, toda a vigia foi à ré, agrupando-se na aparelhagem de mesena para enxergar melhor. Após chamar pelo capitão, retornei para o tombadilho, onde encontrei o segundo e o terceiro imediatos conversando com o chefe. Todos estavam empenhados em tentar penetrar as nuvens de vapor que acobertavam o nosso estranho consorte, para chegar a alguma explicação para os estranhos fenômenos das últimas horas. Instantes depois, o capitão apareceu carregando seu telescópio. O imediato deu a ele uma ideia vaga do que estava acontecendo e entregou-lhe a corneta. Dando-me o telescópio para que o segurasse, o capitão saldou o barco eclipsado. Todos escutamos exasperados quando, novamente, em resposta ao chamado do capitão, os sons macabros dominaram o plástico do ar matutino. O capitão baixou a corneta e estacou, com uma expressão de horror atônito em seu rosto. Deus, ele exclamou, mas que barulho infernal. Nesse momento, o terceiro imediato que estiver olhando através de seus binóculos quebrou o silêncio. Olhe, disse ele. Uma brisa se aproxima pela popa. A essas palavras, o capitão olhou para cima rapidamente e nós todos vimos a água que se agitava. Aquele paquete lá está trazendo a brisa consigo, disse o capitão. Ele estará ao nosso lado em meia hora. Alguns instantes passaram-se e a massa de serração já se encontrava não mais que cem jardas de nossa proa. A estranha embarcação podia ser claramente distinguida no limiar das grinaldas de névoa. Após uma fraca alufada, o vento morreu totalmente. Mas enquanto admirávamos com fascínio hipnótico, as águas que batiam a polpa do barco desconhecido revolveram-se novamente, com um aspecto cíclico. Ao que parecia, com o tremolar de suas velas, a nau acercava-se vagarosamente de nós. Conforme arrastavam seus segundos, a grande barca de quatro maços aproximava-se com velocidade mais constante. O ar leve havia nos alcançado e com o singelo ruflar de nossos velames, nós também voltamos a ganhar movimento por sob a superfície daquele mar insólito. A barca agora se encontrava a cinquenta ajadas de nossa posição e a vizinhava-se com estabilidade, parecendo ser capaz de ultrapassar-nos facilmente. Conforme se aproximou, manobrou bruscamente e tomou velocidade com o vento, com seu prognosticador de tempestade estremecendo. Eu olhei para o seu tombadilho, imaginando que pudesse discernir a figura do homem ao leme, mas a névoa voltou-se nos posteriores da nau e todos os objetos em sua extremidade tornaram-se indistinguíveis. Com o chacoalhar de suas longas correntes de ferro, ela escapou à nossa vista novamente. Nós, enquanto isso, tínhamos avançado, mas logo ficou-se evidente que sua capacidade de navegação era superior, pois ela nos ultrapassou num átimo. O vento rapidamente ficou mais fresco e a névoa começou a dispersar-se, de modo que a cada instante seus mastros e cordames foram tornando-se cada vez mais visíveis. Meu Deus! E não sem razão foi que demonstraram sinais de medo, pois arrastando-se sobre o convés da barca estavam as mais horríveis criaturas que eu já vi. Apesar de suas anormalidades sobrenaturais, havia algo vagamente familiar nelas. Ocorreu-me então que o rosto que eu e Stevenson havíamos avistado durante a noite pertencia a uma delas. Seus corpos tinham algo que se assemelhava à forma de uma foca, mas eram de um palor mortiço, doentio. A parte inferior de seus corpos terminava em uma espécie de cauda bifurcada, sobre a qual parecia que podiam caminhar. No lugar de braços tinham dois longos e serpentinos tentáculos, em cujas extremidades encontravam-se duas endiondas mãos muito semelhantes às humanas, mas equipadas com garras ao invés de unhas. Realmente terríveis eram esses arremedos de seres humanos. Seus rostos, que assim como seus tentáculos, eram negros, consistiam nos traços mais humanamente grotescos que os compunham, e a mandíbula superior fechava-se contra a inferior à maneira das mandíbulas de um polvo. Eu já vi a homens entre certas tribos de nativos que possuíam rostos tão anormais quanto os desses seres, mas ainda assim, nenhum selvagem pôde me encurtir o sentimento aterrador de horror e repulsa que experimentei diante dessas criaturas de aparência brutal. Que bestas diabólicas, gritou o capitão enojado. Após essa observação, ele voltou-se para os imediatos. Enquanto o fazia, as expressões nas faces deles diziam-me que eles sabiam o que significava a presença daqueles brutos bestiais. Se, como sem dúvida era o caso, essas criaturas haviam abordado a barca e destroçado seus tripulantes, o que as impediria de fazer o mesmo conosco? Estávamos em um navio menor e em menor número e quanto mais eu pensava nisso, mais a ideia me desagradava. Podíamos agora distinguir o nome na murada da barca a olho nu. Lia-se Scottish Half enquanto nos botes podíamos ver o nome acompanhado por Glasgow entre colchetes, indicando que ela partira daquele porto. Era uma notável coincidência que ela estivesse inclinada justamente na direção para a qual suas velas estavam ajustadas, pois antes de a vermos, ela deveria estar à deriva com as valas prensadas contra o mastro pelo vento de proa. Mas agora, com esses ventos leves, ela podia navegar conosco lado a lado sem ninguém a seu leme. Estava conduzindo a si mesma e apesar de vez ou outra guinar bruscamente, ela não tornou a ficar contra o vento. Enquanto a observávamos, notamos uma súbita movimentação sobre o convés e muitas daquelas criaturas deslizaram para a água. Veja, veja, elas nos viram, estão vindo para cá, gritou imediato, exasperadamente, e de fato, grandes números delas escorregavam até o mar, deixando-se mover por seus longos tentáculos. E assim avançavam, jogando-se as dezenas e centenas na água e nadando aos bandos em nossa direção. O navio fazia cerca de três nós, pois de outra maneira teriam nos alcançado em poucos minutos. Mas elas perseveravam, aproximando-se de forma lenta, porém implacável, acercando-se mais e mais. Seus braços longos e tentaculares erguiam-se sobre o mar às centenas, e os mais proeminentes já se encontravam a poucas jardas de nós, antes que o capitão pensasse em gritar aos imediados para que apanhassem a meia dúzia de cutelos que faziam parte do arsenal de nosso navio. Então, voltando-se para mim, ele ordenou que eu descesse até sua cabine para apanhar os dois revólveres na gaveta superior da mesa de mapas, bem como uma caixa de cartuchos que também estava lá. Quando eu retornei com as armas, ele as carregou e entregou uma ao imediato. Enquanto isso, as criaturas incansáveis aproximavam-se e logo meia dúzia das mais adiantadas já se encontrava abaixo da ré. Imediatamente, o capitão inclinou-se sob a balaustrada e esvaziou o tambor do revólver nelas, sem qualquer efeito aparente. Ele deve ter percebido quão frívolos e inúteis foram seus esforços, pois não recarregou a arma. Algumas dúzias desses brutos nos alcançaram e ao fazê-lo, seus tentáculos ergueram-se nos ares e agarraram-se a nossa balaustrada. Escutei o terceiro imediato gritar de súbito e ao virar-me, eu ouvi ser arrastado rapidamente até a balaustrada, com um tentáculo completamente enrolado em seu corpo. Apanhando um cutelo, o segundo imediato decepou o tentáculo na junta onde ele se unia ao corpo da criatura. Um jorro de sangue esguichou contra o rosto do terceiro imediato e ele caiu sobre o convés. Uma dúzia desses braços ergueram-se e agitaram-se nos ares, mas agora já pareciam estar algumas jadas atrás de nós. A faixa de água límpida que surgiu entre nós e os mais adiantados de nossos perseguidores alargava-se rapidamente e nós comemoramos com um bravo grito de contentamento. A causa logo veio a lume, pois uma boa alufada de vento havia soprado e com o aumento de sua força, o Scottish Half ficara com as velas prensadas contra o mastro, enquanto deixávamos rapidamente todos aqueles monstros para trás. O terceiro imediato ficou de pé com um olhar confuso e conforme o fazia, algo caiu sobre o convés. Eu apanhei aquilo e descobri que era a parte decepada do tentáculo do adversário de nosso terceiro imediato. Com uma careta de desgosto, eu a atirei no mar. Uma vez que não desejava manter nenhuma lembrança dessa terrível experiência. Três semanas depois, ancoramos em São Francisco, o capitão ali fez um completo relatório do acontecido às autoridades, resultando na delegação de uma canioneira para averiguar o caso. Seis semanas depois, ela retornou somente para relatar que não havia visto sinal algum, nem do navio em si, tampouco das grotescas criaturas que o haviam atacado. E desde então, nada, até onde sei, jamais foi ouvido da barca de quatro mastarels Scottish Half, por nós avistada pela última vez, tomada por criaturas que poderiam ser chamadas sem dúvida alguma, de demônios do mar. Se ela ainda navega ocupada por sua diabólica tripulação, ou se alguma tempestade a enviou para o seu definitivo local de descanso sob as ondas, é algo a conjecturar-se. Possivelmente, em alguma noite escura e nevoada, um barco que navegue pela imensidão daquelas águas poderá ouvir berros e sons macabos além daqueles que costumam emitir os ventos ululantes. Eles que cuidem disso, pois talvez os demônios do mar estejam por perto.